E chegou a hora daquele quadro aqui no canal, reclamação do dia, com sabor de pirulito dos ovo Aquele famoso que grudava no dente e nós ficava agoniado Chegou a hora dos véio e das véia matar a sardade das coisas antigas As coisas antigas pra caramba, nós sente até aquele cheiro de arfazema, olha E você que é novo aqui no canal, não esquece de curtir, deixar o joinha pra nós Inscrever no canal, se não for inscrito, e clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que saem Pra você não ficar por fora igualzinho bunda de índio E se você ainda não viu as outras edições aqui no canal, tem todas aqui no canal, reclamação do dia Tem 24 edições, com essa aqui 25, olha que fartura Dá conferida aí pra você não ficar por fora, porque hoje nós começamos com as frases que só quem é véio entende Parte 25 já Hoje tem que cantar o hino nacional na hora cívica da escola Quem já cantou o hino nacional na escola, sabe o medo que é O medo que nós tem de errar a letra do hino e ficar de castigo Hoje em dia, a criançada só sabe letra de música da Aneta e do Pablo Vintar Cagados que eu esqueço Eu vou no circo ver a monga, a mulher que vira macaco O maior medo da infância de qualquer um que é véio hoje Era ir no circo ver a monga, a mulher que virava macaco Ah, nós cagávamos a perna baixa de medo Não pode lavar a cabeça, viu, porque tá de resguardo Aí ficava com o cabelo sebento 40 dias Hoje em dia, as mulher dá a luz 11 horas e já lava o cabelo meio-dia E tá tudo viva Bonita camisa, Fernandinho É uma propaganda chata Ela Encheu o saco? Encheu Mas funcionou, porque nós a lembra até hoje Eu falei e você lembrou, né Eu ganhei um minigame de presente de aniversário Esse minigame vendia na festa do corgo, meu filho E tudo quanto é festa, tinha também pra vender As barraquinhas vendia A criançada ficava tudo tonta Esquecia da vida, com a cara olhando naquele negócio Parece as crianças de hoje Olhando a galinha printadinha no telefone E se você lembra de alguma frase que ficou fartando aqui Deixa nos comentários Mas viu, dá uma conferida nas edições antigas Porque todas as frases que estão deixando nos comentários Já saiu nas outras partes que nós gravemos A turma tá peidando na farofa Confere lá Escreve pra nós E olha Semana que vem nós bordo Caso frases que só quem é velho entende O quadro que a velha arada adora Mais do que vou ser franco É E olha E olha Obrigado.